Ela voltou! É você, comadre? Você tá aqui, né, comadre? Eles também! Ei, mãe, será que ela tá aí dentro, mãe? Ah, eu tô com medo! Calma, calma, a gente não pode demonstrar medo, tem que demonstrar coragem! Vamos fazer o seguinte, a gente pega a pepeca e vai embora daqui! Bora, 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 bora! Novas paneladas! Você prometeu, rapaz! Acaba da gota serena pra falar! Isso é uma língua de trapo da gota serena! Agora sim! Aquela comédia que você respeita! Comadre, dá-me tirar uma foto pra botar no meu Instagram! Olha, comadre, ficou bom? Ficou, ficou, ficou! 28 de maio! Eita, a comadre roubou seu carro! Eita, o bichigão não sabia que a comadre era trombadinha, não! No seu canal de humor! Inscreva-se!